A professora favorita o rostro, chocando o talento A professora favorita o rostro, chocando o talento A professora favorita 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 o talento A professora favorito A professora favorita o talento 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 A professorahood A professora centimeters A professora favorita o talento A professora favorita o talento A professora course A gente não faz o que não faz, mas não faz, mas não faz, mas não faz, mas não faz. Se continua! Não totalmente, Gitansky continue! Se enquanto não vai apresentar uma roupa no que a operadora não vem de uma hora Núm quirk e vem o que ele! Uma, duas, três, quatro! Suf! 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 Se passou pra você! Não te pareci o lugar, não te vou nunca Não te pareci o lugar, não te vou nunca Não te pareci o lugar, não te pareci o lugar Não te pareci o lugar, não te pareci o lugar O que é o que é o que é o que é? Me unir se lenta, me a se lenta na vaca-tora Cã por que me amace e margem, veci com ela Tu, frate, tu, frate, lana, pânã na vaca-tora Cã de uma vaca-tô, o canal, sã-s perie-se no espanha O canal e-se-n com o nosso, o canal e-se-n com o nosso O canal e-se-n com o nosso, o canal, sã-s perie-se-no espanha O canal e-se-n com o nosso, o canal, da-tô, esta perdia-no pe-a-şruta O canal e-se-n com o nosso, o Sai-no pe-a-so O canal e-se-n com o nosso, o cara e-se-n com o nosso O que é isso? 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 O que é isso?